Música Lembrando que você não está passando pela TV Aberta no dia de hoje Então se você tivesse ido a esse filme e aí eu acho que na tela de sucessos Depois de ter procurado para esse vídeo aparecer no nosso canal Já se inscreve aqui embaixo e ativa as notificações Para não perderem os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui diariamente Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV Aberta aqui no canal E também lembrando que meu canal de games está aí na descrição Corre lá e se inscreve lá e em breve vai ter lives de GTA V Talvez com alguns modes, então corre lá e se inscreve lá que vai ajudar bastante Sem mais enrolações, partiu para o vídeo O What's Your Number, ou no Brasil Qual o Seu Número em Portugal Arista do Ex É um filme de comédia romântica estrelado por Anna Faris e Chris Evans É baseado no livro 20 Times e A Lady de Karen Bosnack E o filme foi lançado no dia 30 de setembro de 2011 Com um custo aproximado de 20 milhões de dólares Em sua receita mundial faturando apenas 30 milhões Ou seja, foi praticamente um fracasso O What's Your Number teve uma recepção mista por parte da crítica Especializada com base em 31 avaliações profissionais Alcançando uma pontuação de 35% no Metacritic Em avaliações mistas do The AV Club O Nathan Rabin disse que há uma engraçada e observadora comédia dramática Inteligente para ser feita sobre o papel do nosso passado romântico Desempenhar na determinação para o nosso futuro Mas o diretor Mark Millod e o solteirista Jennifer Citanen e Gabrielle Allen Estão menos interessados em fazer o filme do que o ciclismo de Ferris Através de uma série de encontros com a nota de uma piada sobre eles No Entertainment Weekly Alisa Squarbon Sob a direção de Mark Millod e Entourage O filme não só faz piadas de sexo barato Mas tem uma visão drogada também Iluminação, trabalho de câmera e edição são todos uma bagunça negligente Que dificulta ainda mais os atores que estão tentando passar o seu melhor Por isso falho na conexão com uma comédia Chegamos ao final de mais um vídeo Lembrando que se você tiver gostado já deixa seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Lembrando que tudo tem sobre a TV aberta aqui no canal E em breve eu vou estar disponível na lista de programação na aba comunidade Então esperem lá também para deixarem os comentários Sem mais enrolações eu vou estar esperando vocês aqui no próximo vídeo